E aí, tudo bom? Tudo bem, Jô? É um prazer estar aqui. Obrigado, obrigado. Cara, quando eu recebi o convite pra vir no teu programa, já peguei o meu jatinho e vim correndo. Quantas horas de voo você tem feito por mês? Pô, Jô, o que eu mais tenho é horas de voo. Sabe que agora eu mandei fazer um caderno ao invés de um passaporte, né? Pra ter mais espaço pros carimbos. Cara, ando tanto de avião que às vezes chega a dar câimbra. Já te aconteceu de ter que sair por causa de câimbra? Já, já. Já senti câimbra na panturra. Panturra, quando puxa, não tem jeito, né, Jô? Mas, graças a Deus, a gente tem um time muito forte e principalmente um trio de ataque muito forte, né? Então, quando alguém fica de fora, né? Os outros dão conta do recado, né? Mas já tive que ficar de fora, sim, por conta de uma câimbra na panturra. Esse trio que vocês armaram ali na frente é uma coisa de chegar a irritar, porque é irritar o adversário, evidentemente. Sim, sim. É muita habilidade, né? Principalmente da minha parte, né? Eu me sinto um privilegiado aí por ter nascido com tanto dom, com tanta facilidade de jogar futebol, né? E essa minha facilidade que eu tenho de jogar incomoda muita gente, né? Então, realmente irrita os adversários. Cara, tem gente que se sente incomodado e tem gente que se sente agradecido, tipo o Messi, né? O Messi agradece muito por jogar ao meu lado. O Messi agora resolveu que não vai jogar mais pela seleção. Eu não entendo quais são as regras de clube ou do jogador em relação à sua confederação. Mas é possível um jogador em atividade se negar a participar da sua seleção? Possível é, né? Faz um acordo ali com a comissão técnica, né? Com a federação. Mas o sonho de todo jogador é jogar pela sua seleção, né? E eu aconselho muito o Messi sobre isso, né, cara? Ele sempre me pede o que fazer, né? Então, porque ele sempre fala que o sonho dele é jogar que nem eu, sabe? Mas, cara, o Messi é um grande jogador aí e espero que ele mude de ideia, né? E a gente possa ver ele jogando na seleção, né? Outra coisa que eu queria te perguntar, você continua fazendo muita tatuagem? Sim, Jô. Cara, tatuagem é um vício, né? Tu faz uma, depois tu quer fazer outra e assim vai indo, né, cara? Eu fiz uma tatuagem na panturrilha e eu me lembro uma vez no jogo que um zagueiro chegou e falou pra mim Vou arrancar essa tua tatuagem com as travas da minha chuteira. Eu falei, rapaz, só um pouquinho, dá uma esperada, né? Já faço a parede aqui, quero ver tu tirar a bola, já bate na massa, bate na massa aqui que tu cai no chão, né? Você sofreu uma lesão? Sim, sim, Jô. E foi nesse jogo aí do zagueiro que falou que ia arrancar a minha tatuagem e realmente ele quase arrancou a minha tatuagem mesmo, né, cara? Foi nesse jogo aí que eu acabei me lesionando. Você ficou na hora, em algum momento, com receio de não poder jogar mais futebol? Então, Jô, passa mil coisas na nossa cabeça, né, cara? Passa um filme. Eu tava num dos melhores momentos da minha carreira, né, fazendo gol, bagunçando, driblando. E sofri aquela lesão, cara, uma lesão grave, né, que... Desculpa aí, Jô, que eu tô até hoje me recuperando, né, cara? Então, às vezes a gente acorda com aquela sensação que não sabe se vai voltar a jogar, né? A gente não sabe o que vai acontecer, tem dias que eu acordo motivado, tem dias que, enfim, né? Quando é que você volta pra trabalhar? Então, Jô, como eu falei, né, tô trabalhando aí, né, cara, pra voltar o quanto antes. Tem muitas propostas em cima da mesa, né? Então, todas de times europeus aí. Mas meu empresário tá cuidando de tudo aí, cara, e espero até o fim do ano, se Deus quiser, voltar aos gramados e dar show e fazer o que eu sei fazer de melhor, que é gol, né? Sucesso e boa noite a todos vocês que estão aqui até essa hora. Muito obrigado, sucesso pra você também. Foi um prazer enorme estar aqui e posso encerrar, eu sempre tive o sonho de encerrar o programa. Nessa câmera, pode ser nessa aqui, ó. Beijo do Gordo!